Ei, trem! Pode dançar sentado, mano? Se tiver jeito, cora, né? Sim, mano! Se liga no papo, ó! Ensaiou com as amigas Um passo a passo pra me abandonar E na ponta da língua trouxe um acabou Só não contava com meu pedido de desculpa Um coração de pelos gritos Eu te amo Cara, cara Cê deu aquela fraquejada Que é de lei Você não sabe ficar sem Deu pra trás Desistiu do fim E acabou Foi em cima de mim Deu pra trás Desistiu do fim E acabou Foi em cima de mim Você não tá pronta pra ser minha ex, não Você não tá pronta pra ser minha ex, não Você não tá pronta pra ser minha ex, não Que é do baixo do seu coração Duvida um cara a cara comigo Não aguenta Não aguenta E aí Quem ensaiou com as amigas Um passo a passo pra me abandonar E na ponta da língua trouxe um acabou Só não contava com meu pedido de desculpa Um coração de pelo escrito eu te amo Cara a cara cedeu aquela fraquejada que é de lei Você não sabe ficar sem Deu pra trás, desistiu do fim E acabou, foi em cima de mim Deu pra trás, desistiu do fim E acabou, foi em cima de mim Você não tá pronta pra ser minha ex, não Você não tá pronta pra ser minha ex, não Perto o facho do seu coração Você não tá pronta pra ser minha ex, não Você não tá pronta pra ser minha ex, não Perto o facho do seu coração Você não tá pronta pra ser minha ex Você não tá pronta pra ser minha ex, não Você não tá pronta pra ser minha ex, não Perto o facho do seu coração Obrigado.